Olá amigos, esse é o segundo vídeo da série Miniaturas da Taverna e você vai aprender a fazer esses barris Então para fazermos o nosso barril eu escolhi um modelo mais ou menos no Google mesmo pesquisei uma imagem e vou me basear nesse modelo é claro que vai ficar bem diferente no final, mas pelo menos vai nos dar uma base, uma guia de como trabalhar e eu escolhi fazer ele com uma largura de 2 cm que seria um pouquinho mais do que 2,5 cm que é o tamanho da grid aí eu abri o palitinho no meio para ficar um pouco menor para ir fazendo as laterais e deixei já pronta esses palitinhos para laterais eu percebi que quando cortava na tesoura os palitinhos ficavam um pouco tortos então foi a primeira motivação para eu começar a usar uma serrinha aqui eu usei com arco de serra, mas você pode pegar uma serra comum e lembre-se, se você for criança ou menor de idade, peça ajuda de um adulto para trabalhar com esse tipo de ferramentas ainda na preparação dos materiais nós precisamos das tampas aquelas duas rodinhas, rodelinhas que vão em cima e embaixo para isso eu fiz círculos usando a tesoura e mais tarde eu descobri que não é bom ficar usando a tesoura para cortar essas madeiras porque você vai estragando a sua tesoura então eu recomendo que você faça quadrados com esses palitinhos e depois vai lixando eles até ficarem bem arredondados vale lembrar que nesse tutorial eu estou usando uma tesoura de ponta até porque ela corta melhor mas se você é menor de idade, é criança, não mexa com tesouras de ponta por favor, peça ajuda para um adulto mas como eu disse e depois eu descobri que se você pegar um quadradinho e lixar além do serviço ser mais rápido, ele é muito mais seguro do que usar uma tesoura pontuda ah, e o resultado fica melhor também, bem mais redondinho fazer esses barris exige um tanto de paciência porque você precisa colar uma parte, esperar secar, colar outra, esperar secar e assim por diante no começo eu estava usando essa cola rápida, cola de secagem rápida ou super cola mas eu percebi que ela não segura tão bem quanto a cola branca e depois mais pra frente eu comecei a usar apenas a cola branca e eu vou mostrar o teste nessa série mas lembre-se, você precisa ter paciência e então é bom às vezes você ir fazendo várias coisas dessa mesma série ao mesmo tempo depois de bem sequinho e bem colocadinho no lugar hora de colocar a próxima barrinha do barril e a pressa é inimiga da perfeição assim como uma cola fraca também é inimiga da perfeição olha aí a colagem das últimas madeiras do barril quando os barris estão prontos, é claro, eles estão todos tortos porque é difícil alinhar os pauzinhos e também cortar todos exatamente do mesmo tamanho então eu dou uma alinhada na lixa além de dar essa alinhada na lixa eu também vou fazer uma cavidade na ponta dos pauzinhos para parecer que eles são arredondados como são os barril de carvalho de verdade eu adicionei um pouco de cola quente nos buraquinhos para poder tampar e ficar um pouco mais perfeito é claro que se eu tivesse feito um serviço com mais calma tivesse lixado bem certinho e melhor ainda, se eu soubesse fazer antes de eu ter feito eu não precisaria ter usado essa cola quente no final se eu tivesse feito bem redondinho as tampas de baixo e de cima todas do mesmo tamanho padrão chegou uma parte muito divertida que é a parte de pintar então eu fui para fora coloquei em cima de uma madeira velha e eu achei uma tinta spray que eu tinha em casa é uma tinta acrílica em spray marrom e eu simplesmente joguei por todas as direções possíveis e imagináveis essa tinta depois de secar o que não demora muito mais do que uns 30 minutos ou até menos, no caso da tinta em spray eu fui para o segundo passo que é fazer uma tinta marrom mais escura para fazer a definição dos pontos fundos e das curvas das madeiras isso ajuda a dar um detalhe maior e dá um sentido de preenchimento nos barris para fazer aquelas tiras de metal que ficam em roda do barril eu utilizei fita crepe eu peguei uma madeirinha velha espalhei a fita crepe por cima cortei reto em cima e cortei reto embaixo e aí eu fiz várias tirinhas com ela eu sugiro que você faça ainda um pedaço maior de fita crepe do que eu usei porque a minha deu uma volta e meia se você conseguir dar umas quatro voltas o relevo vai ficar mais bonito outras alternativas é você usar papelão ou papel cartão ou algum outro tipo de folha e colar por cima mas a fita crepe é legal porque ela mesma já cola para pintar essas tiras de metal não tem muito segredo é só fazer uma tinta cinza e passar com um pincel bem fino cuidando para não manchar a madeira e assim nós concluímos os nossos barris que parecem ser um item meio dispensável mas que faz toda a diferença no cenário da taverna curta esse vídeo e compartilhe e na semana que vem nós estamos de volta com o próximo vídeo da série